SBT Amazonas Fomia, TV em Tempo, Carnaval de Rua No galpão da escola, mãos cuidadosas preparam os últimos detalhes Da alimentação para os trabalhadores aos retoques nas alegorias, tudo é feito com muita precisão A correria por aqui é intensa, a rotina também A escola verde e rosa da Praça 14 é uma das mais antigas aqui da cidade Tem 44 anos e é conhecida como o berço do samba E tem gente que acompanhou essa trajetória toda e continua trabalhando forte para que tudo dê certo Seu Ramos, como é conhecido, é o vice-presidente da escola e participa de todo o processo desde o começo Ele gerencia tudo e diz que o que não falta é garra Você está vendo, está saindo nossos carros na batalha, como nós estamos trabalhando Você está vendo o trabalho de 35 pessoas que estão aqui no barracão Vamos dar de tudo para a escola ser campeão Um desses 35 que dão o sangue no galpão é o Glaucivan E a adrenalina na reta final para ele é necessária Eu acho que o correr, o corre-corre é esse problema que acontece Tipo, ah, vamos correr, atrasou Mas isso faz parte, isso a fortalece, a adrenalina vai a mil por hora SBT Amazonas Folia TV em tempo, carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval E aí